Canal Chácara Justo, mais um vídeo pra você. E olha só como essa galinha tá bem choca, bem nervosa, protegendo seu ninho, protegendo os ovos. Geralmente uma galinha, ela bota em média 15 ovos ou mais antes de entrar no choco. Após essa quantidade de ovos aí, elas já começam a ficar choca. E se você deixar um ovo no ninho, isso aí também acaba incentivando as galinhas a entrarem no choco mais rápido. Elas ficam mais tempo deitadas no ninho também. Lembrando aí que quando você colocar a galinha pra chocar, você tem que separar ela de outras galinhas. Não deixe com outras galinhas, porque as outras vão entrar no ninho pra botar, acabam brigando no ninho, quebrando o ovo. Isso aí prejudica a incubação, então ela tem que ficar separada sozinha pra ter uma incubação aí tranquila. Os ovos demoram na média de 21 dias pra chocar. Pode ser que alguns comecem a nascer com 20 dias, outros atrasam nascem com 22 dias, mas a média é 21 dias. E coloque sempre a quantidade adequada de ovos também. Você tem que observar se a galinha está dando conta de cobrir todos os ovos pra não ficar nenhum sem aquecimento. E separe também de outras galinhas quando estiver chocando. E se você quiser que o choco passe mais rápido, separe também, deixe um local aí presa sem ninho. E assim ela vai voltar a botar na média aí de duas semanas. Se ficar algum ninho próximo a ela, ela vai continuar deitada no ninho mesmo sem ovos. E assim vai demorar muito tempo pra passar o choco. O pessoal perguntou aí como é que faz pra saber se a galinha está choca ou não. Então é conforme você viu aí. Ela fica mais agressiva no ninho, fica sempre deitada no ninho o dia todo, não sai. Ela até bica se você se aproximar no ninho. E elas ficam um pouco mais escandalosas também, né? Ficam arrepiadas. Isso aí pra mostrar que elas são maiores e estão protegendo o ninho. Tá certo? Então tá aí mais um vídeo pra você no canal Chácara Justo. Respondendo pessoal que teve dúvida. Espero que tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. Ative as notificações e você será avisado quando tiver vídeo novo. Compartilhe o vídeo também nas redes sociais com seus amigos que curtem a criação de galinhas. Um abraço e até o próximo vídeo.